Olá pessoal, dando continuidade aqui à nossa playlist, ensinando como que a gente utiliza o pacote Multi-Bariate Análises, nós vamos verificar aqui hoje como que a gente consegue utilizar a função para fazer tendogramas. Para quem não se inscreva no canal, se inscreva, compartilhe o vídeo com o colega de vocês, dá um joinha aí, né? E vamos verificar aqui como que a gente utiliza esse pacote. Eu já ensinei como que a gente instala esse pacote em vídeos anteriores. Após a gente ter o pacote instalado, nós vamos ativar esse pacote. Eu vou ativar o pacote, escrevendo o nome dele, vou dar um Ctrl Enter e agora que a gente tem o pacote instalado, a gente pode abrir o manual. Se eu coloco a interrogação e o nome aqui do nosso pacote, a gente consegue abrir o manual, vou vir em índice e aqui a gente já tem uma função chamada Dendograma, que é a qual nós vamos aprender a utilizar hoje. Nós conseguimos ver que essa função Dendograma a gente precisa de dois objetos. Um objeto contendo a nossa matriz de dissimilaridade e outro obtendo um número, contendo um número. Sendo esse número, qual que vai ser a nossa metodologia, o nosso algoritmo utilizado para a construção do Dendograma. Aí vocês podem ver que há aqui oito opções. Logo aqui embaixo a gente tem o manual. O manual é muito legal porque ele nos ensina, então, de forma bastante fácil como que a gente consegue utilizar a função. Vou colar aqui. Nesse exemplo, eu vou utilizar aqui o DadosMed, que é um conjunto de dados que a gente tem, onde nós temos dez indivíduos. E temos aqui sete variáveis e respostas. Vou estimar uma medida de dissimilaridade. Estou obtendo aqui a distância euclidiana. Eu já falei sobre como que a gente obtém essas matrizes de dissimilaridade na última aula. Quem não viu, assista aí. E agora para a gente obter os Dendogramas é muito fácil. Basta nós colocarmos aqui, então, o DIST, que é essa matriz de dissimilaridade que a gente acabou de criar. E um número aqui indicando qual que é o nosso algoritmo que a gente quer utilizar. Se a gente quer utilizar o método vizinho distante, basta eu colocar aqui o número 2. Então, a gente tem aqui método vizinho distante para a construção do Dendograma. Se por acaso nós quisermos aqui o PGMA, basta colocar aqui o número 3. E vocês podem utilizar aqui diferentes números indicando qual que é o método que vocês vão utilizar para a representação da sua matriz de dissimilaridade. Nós temos um aprendido chamado curso de análise multivariada. Para quem não viu, vale a pena dar uma olhadinha. Lá a gente ensina a teoria associada a cada uma dessas metodologias sobre medidas de dissimilaridade, sobre Dendogramas. E lá vocês vão ver a teoria, que é muito importante para vocês entenderem, então, como que a gente interpreta esses valores, o que difere uma metodologia, um algoritmo em relação ao outro. Então, muito legal. E, além de nós termos aqui o Dendograma, o pacote retorna para a gente algumas informações importantes. Nós temos a nossa medida de dissimilaridade, que é essa que a gente criou aqui anteriormente, chamado dist, e temos a nossa distância fenética. A distância fenética são esses valores aqui, que é a reconstituição da nossa matriz de dissimilaridade a partir dos pontos de fusão que a gente tem aqui no nosso Dendograma. Então, fazendo a correlação dessa matriz de distâncias fenéticas com essa nossa matriz aqui original, a gente consegue obter a correlação com a fenética, que indica para a gente se nós estamos conseguindo representar bem a nossa matriz de dissimilaridade por meio do Dendograma. Outras funções interessantes, ou melhor, outra metodologia importante que a gente tem que é o método Mogena. O método Mogena indica onde que é legal a gente fazer um corte aqui para a formação dos grupos. Ele está falando aqui que é legal a gente fazer um corte no valor 0.2. Então, se eu fizer um corte aqui em 0.2, nós vamos ter aqui 2 grupos. Não, melhor, 2.2. Nós vamos ter aqui 2 grupos. Um grupo formado pelo nosso tratamento 6 e 8 e um outro grupo formado pelos demais tratamentos. Existem outras metodologias também que a gente pode utilizar para nós verificarmos onde nós vamos colocar os cortes. Em breve, eu vou acrescentar essas metodologias aqui no pacote, mas uma que inicialmente a gente pode utilizar, que é muito tradicional de ser utilizado, esse corte aqui pela metodologia de Mogena. E havendo várias metodologias, vários algoritmos para a gente obter os nossos Dendogramas, a gente pode obter por diferentes metodologias e selecionar aquela que vai nos dar o maior estimativo de correlação com a fenética. Aquela que dá o maior valor de correlação com a fenética quer dizer que é o melhor algoritmo para nós conseguirmos sumarizar as informações da nossa matriz de similaridade. Então, são os critérios que podem ser utilizados. Então, por essa aula é só isso mesmo. A gente aprendeu aqui como que a gente faz Dendogramas utilizando esse pacote. Se inscreva aí no canal e vai acompanhando os outros vídeos, ensinando como que a gente consegue fazer as outras análises multivariadas, ok? Até a próxima aula! E aí